é uma narrativa como diz o Lula a gente lembrou aqui que o Lula falou pro Maduro que o problema do Maduro é que ele tinha que melhorar a narrativa dele e a narrativa passa a ficar muito ruim já é muito ruim e ela vai estourar mais cedo ou mais tarde tá na cara isso pra todo mundo a Folha de São Paulo, o Estadão semana passada a gente botou o Glenn Greenwald essa semana uma coluna gigantesca no Estadão e publicação em um lugar, publicação em outro diálogo, todo mundo tá vendo que isso vai estourar no meio jurídico da mesma forma que havia um consenso no meio jurídico que a Lava Jato tinha metido os pés pelas mãos eu digo que há um consenso jurídico hoje de que o Alexandre de Moraes meteu os pés pelas mãos é um consenso que passa inclusive pelo a confirmação de outros dentro da corte como que vão resolver esse problema a pressão pra que o Alexandre encerre os inquéritos é muito grande muito grande o que fazer e a dúvida é será que o Paulo Gonet vai uma pessoa que você pode gostar você pode não gostar etc mas é indiscutível que ele tenha uma trajetória respeitável no Ministério Público o Paulo Gonet tem essa trajetória não sei se é respeitável mas proeminente no Ministério Público inclusive conversando com o Doutor Dallagnol uma vez com quem vocês sabem eu desenvolvi uma boa relação o Dallagnol disse que tem esperança que o Gonet tente minimamente preservar a sua biografia eu não sei no final das contas todos esses inquéritos fajudos vão cair no colo o Gonet ele vai ter que decidir o que vai fazer com os inquéritos de fake news de milícias digitais o inquérito do GORP etc opa desculpe interromper o seu vídeo mas desde 2022 eu continuo com as contas bloqueadas e o passaporte cancelado pelo Xandão se você aprecia o meu trabalho e tudo que eu faço pela liberdade de expressão tem um lugar onde você pode se tornar meu apoiador com uma pequena quantia por mês acessa www.paulofigueiredoshow.com e torne-se meu apoiador e aí você vai receber conteúdos exclusivos e descontos nos meus cursos ou então você pode se tornar meu patrono gold e passar me pautar tem reuniões comigo você entra pro meu grupo de whatsapp eu uso sempre o link pra tudo isso tá aí na descrição ele vai ter que decidir o que fazer quem que denuncia quem que não denuncia e a gente tem que conhecer ele vai ter que fazer isso com base em um trabalho que o próprio ministério público diz é tosco da polícia federal e eu sempre achei eu li as denúncias da Lava Jato e eu acho que a partir de um determinado momento a operação começou a ficar muito grande e o Moro começou a passar boia e passar boiada os agentes públicos se sentem desincentivados eles não precisam realmente produzir nada porque o juiz vai dar o que eles pedirem e eu acho que a Lava Jato se tornou capenga com decisões capengas com denúncias capengas se tem um problema inerente no fato de quando as coisas chegam nas instâncias superiores você tem subprocuradores que não estão envolvidos com a operação enfim tem problemas grandes nesse sentido mas se a Lava Jato tinha decisões e denúncias e representações capengas a polícia federal faz um trabalho vocês me desculpem de semi-analfabeto semi-analfabeto e a comunidade jurídica inteira sabe disso o Brasil inteiro sabe disso a população percebeu isso e por isso a polícia federal outrora a grande polícia federal heroína agora a polícia federal sofre uma crise de reputação a ponto de eles serem chamados de cachorrinhos do Alexandre Moraes e qual é a solução para essa imputação de cachorrinhos para os delegados da polícia federal decidiram fazer uma representação contra o deputado federal Eduardo Bolsonaro e o senador Marcos Duval as comissões de ética da câmara e do senado por suposta quebra de decoro parlamentar o motivo é o descontentamento dos trabalhadores com afirmações dos parlamentares que colocam em xeque a integridade da categoria tão clistes tão clistinhos com a declaração é e aí vocês acham que vocês têm o poder de dizer que um parlamentar que está criticando a atuação de um órgão público quebra o seu decoro que cacete vocês estão bebendo o parlamentar está lá para parlar para fiscalizar os órgãos dos outros poderes a medida foi decidida em assembleia nessa segunda-feira e será protocolada por causa da Associação Nacional de Delegados da DPF Eduardo Bolsonaro também deve ser acionado por danos morais em um dos episódios que irou os delegados o deputado se referiu à Polícia Federal como rachorrinhos de morais em referência aos ministros do Supremo o senador Marcos Duval será alvo de uma notícia crime que será encaminhada ao diretor da PF e à Procuradoria-Geral da República o diretor da PF vai decidir se você pode ou não chamar a PF falar mal da PF um senador desde julho o parlamentar tem usado as redes sociais para realizar críticas contundentes ele tem mirado o delegado federal Fábio Schorr que é o responsável pelas investigações no caso de morais nas redes sociais o Val já utilizou cartazes termos pejorativos contra os policiais a quem atribuiu o predicado de capatais a DPF tem um longo histórico na defesa das prerrogativas funcionais dos delegados federais prerrogativas funcionais é o cú de vocês vocês não tem prerrogativa funcional de não ser criticado ninguém tem o nome dessa porra é democracia todo mundo pode chamar vocês do que vocês quiserem vocês sabem qual é o tal do incentivo perverso claro que tem muita gente boa na PF eu conheço vários caras bons vários delegados bons eu tenho amigos na polícia federal amigos queridos que ficam numa situação constrangedora onde a gente tem que falar de tudo menos de polícia federal menos de política menos etc eu tenho bons amigos tem pessoas que eu admiro que não são minhas amigas mas que eu conheci tem muita gente boa mesmo é muita gente então você tem um pouco de tudo mas em geral em geral e isso é uma generalização você tem um bando de burocrata funcionário público carreirista o problema é parecido com o que você tem nas forças armadas embora eu acho que a média e a mediana moral do militar brasileiro é muito superior ao do policial federal mas a polícia federal que devia ser um órgão do poder executivo hoje tem um braço paralelo e a gente chama de polícia federal mas nem deveria chamar eu falo deveria chamar de polícia do Alexandre porque existe hoje um braço com um delegado próprio com força tarefa com comissões com não sei o que debaixo do Alexandre de Moraes entenda todas as polícias do mundo são órgão do poder executivo no Brasil a polícia é um órgão do poder judiciário existe uma polícia como órgão do poder judiciário absolutamente inconstitucional eu sempre falei isso pra todo mundo do governo Bolsonaro vocês tem que retirar isso e dizer que isso é inconstitucional e devolver simplesmente tirar os funcionários que estão respondendo ao Alexandre dane-se o que ele responder é uma questão constitucional de diferença dos poderes polícia responde ao poder executivo ora quando o 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 eu acho foi perguntado de por que que nos 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 papers americanos vocês ministros que estudam um pouquinho de história que vocês gostam de falar de iluminismo mas não conhecem nada de iluminismo quando perguntaram a Alexander Hamilton por que que não viria uma ditadura do judiciário ele diz é improvável porque o judiciário não tem nem o poder da bolsa e nem o poder da espada ora o poder da bolsa é o poder de controlar o seu próprio orçamento dizendo que o legislativo retiraria o orçamento o controle do orçamento de um judiciário que se tornasse tirânico e o poder da espada é justamente esse o poder de polícia olha como os founding fathers os pais fundadores americanos eram inteligentes por que que o judiciário brasileiro se tornou um poder tirânico porque ele passou a controlar o próprio orçamento nós vimos a notícia aqui semana passada de quantos bilhões a mais que eles pediram de orçamento pelo menos está no site do Paulo Figueiredo Show não só eles passaram a controlar o próprio orçamento o que é flagrantemente legal e deveria ser interrompido no primeiro momento por uma nova legislatura como eles passaram até a própria polícia e é essa polícia que está sendo chamada de cachorrinho do Alexandre então você tem hoje respondendo ao Alexandre uma polícia que faz pedidos ao próprio Alexandre que responde a própria pedida da mesma forma que o Chaves vendendo churros para si mesmo o Alexandre fez a mesma coisa no TSE onde ele tinha lá aquele escritório de combate a desinformação nem sei qual é o nome daquela porra ele tinha lá sua própria galera então o Alexandre errei em vender churros para si mesmo o que é o contrário do check and balance o que é o que o Maduro faz de André Zuello então você tem essa tabelinha combinada e como o incentivo dessa turma da polícia do Alexandre é simplesmente agradar o Xandão eles botam qualquer merda no papel qualquer coisa que eles botarem porque já está combinado se o resultado já está combinado com o juiz por que você vai correr em campo investigar é um trabalho do cacete primeiro você tem que ter QI você tem que estar com o sangue nos olhos com a faca nos dentes você tem que ir lá vou entender vou descobrir esses caras são os burocratas e sabem que o que importa o que é importante é descobrir a realidade não é agradar o Alexandre então qualquer merda que botarem no papel aquela delegada Denise que veio antes desse short eu li eu li inscrito no inquérito do Alan dos Santos dizendo que ele lavava dinheiro porque ele tinha acesso acesso ao Bolsonaro e as pessoas do governo Bolsonaro e que porque ele tinha esse acesso ele tinha audiência e com audiência ele ganhava dinheiro logo isso é lavagem de dinheiro como que vocês querem que eu não fale palavrão no meu programa é impossível a única resposta pra um troço desse é puta que pariu porque tá escrito tá no papel qualquer coisa que eu diga que não seja puta que pariu eu tô pecando com as palavras e eu gosto de descrever as coisas como elas são essa polícia federal segundo eu li na imprensa diz que eu em tese cometi o tal do crime de jornalismo também igual o Alan dos Santos o meu caso foi porque eu noticiei com precisão e aí já não foi mais a denícia eu acho que talvez tenha sido até esse show quando eu noticiei com precisão tudo que tava acontecendo nos bastidores do alto comando do exército e fui execrado por vocês do público muitos de vocês me crucificaram e a atividade mera atividade de dizer o que estava acontecendo crime de jornalismo esses caras esses delegados da polícia federal escrevem essa bosta e tá em papel o cara bota o nome dele embaixo disso e mal escrito nível tosco capenga semi-analfabeto você conversa com as pessoas que foram eu ainda não tive o privilégio de ser intimado pela polícia federal continuo aguardando vocês devem aprender a fazer uma carta rogatória porque não é tão difícil assim eu fico esperando a polícia federal fazer uma carta rogatória pra eu poder ser intimado e as pessoas que já foram falam assim Paulo é vergonhoso os caras se sentem constrangidos eu posso falar que agora ele já está no céu mas quando eu fui conversar com o professor Olavo de Carvalho com a Roxane com o pessoal lá sobre o depoimento do professor Olavo de Carvalho era constrangedor os caras viraram pro Olavo e perguntaram assim qual é a sua relação com Steve Bannon os caras fazem isso porque eles realmente achavam que o Olavo de Carvalho e o Steve Bannon estavam associados de alguma forma o Olavo de falou eu tive com o Steve Bannon duas vezes na minha vida uma num evento público dentro da embaixada do Brasil onde eu fui homenageado e a outra ele veio aqui na minha casa conversou comigo foi embora duas vezes na vida é uma vergonha eu tenho eu juro pra vocês eu tenho enorme curiosidade de ser entrevistado pela Polícia Federal depor pra Polícia Federal eu tenho enorme curiosidade eu imploro vocês mandem a minha carta rogatória eu da minha vontade aí eu vou ter que perguntar aqui pra legislação americana o que eu posso ou não fazer eu da minha vontade transmito ao vivo o meu depoimento a minha vontade eu não tenho nada que eu diga pra Polícia Federal que eu não vá dizer publicamente minha vida é um livro aberto eu tenho o maior prazer eu adoraria fazer uma live um depoimento live justo o público a população tem o direito de saber eu não tenho nada a esconder não vocês tem? se for live tá aceito são esses os caras da PF que detiveram eu entrevistei ele aqui ele contou detalhes eu não preciso nem recorrer a muitos subterfúgios assim de histórias não sei o que não o Sérgio Tavares esteve aqui e ele contou como foi o depoimento da Polícia Federal ele contou o constrangimento dos policiais prendendo um jornalista detendo um jornalista efetivamente prendendo sem razão amando do Alexandre e aí os caras tiveram que fazer aquela palhaçada de dizer que era por causa do visto aí depois viram que jornalista não precisa de visto jornalista europeu para entrar no Brasil aí meio que voltaram atrás não voltaram atrás uma vergonha internacional os mesmos caras mesma mesma entidade mesma entidade que prendeu os caras prenderam primeiro detiveram os caras do Vista Pátria o frutuoso gravando live dizendo pô tô aqui preso tô detido pela Polícia Federal não sei o motivo caraca o mais básico assim acho que nem a polícia só a polícia do Maduro que te traca como fizeram com o Cacique Sererê para uma van te tacam lá dentro e você não sabe nem o que tá acontecendo o mais básico é olha você tá sendo detido por isso por isso por isso você tá sendo por isso por isso não você tá sendo detido pelo quê não sei aonde não sei também e aí ligam pro Alexandre e falam senhor o que que a gente o Alexandre tá dormindo ainda não abriu o Supremo Tribunal Federal e agora não deixa ele aí senhor tem uma ordem aqui pra gente deter ele o que que faz aí o Alexandre manda fazer um mandado retroativo aí pra ele aí chega o mandado e o cara vai preso os caras querem respeito os caras que vão na casa de pai de família cumprir mandado e fica todo mundo olhando pra baixo que vergonha que vergonha são os mesmos outra história que eu também contei entrevistei pessoalmente na Jovem Pan entrevistei pessoalmente e obviamente sou muito próximo dele mas o caso do Jason Miller o assessor do Trump hoje o principal assessor do Trump detido no aeroporto em Brasília a caminho do jatinho particular dele detido por essa polícia federal os coitados dos policiais não sabiam nem falar inglês tiveram que usar uma menina da companhia aérea ali privada totalmente irregular queriam obrigar o Jason a assinar um papel e acabaram tendo que liberar o cara porque não sabiam o que fazer geraram um incidente internacional o Trump é puto com a história até hoje é a mesma polícia federal que pede pro FBI me ligar pra tentar me intimidar eu posso passar aqui quanto tempo eu já tenho de programa já quase uma hora eu vou andar porque eu podia passar aqui o dia inteiro falando só dos vexames da polícia federal a polícia federal que tinha que estar prendendo traficante internacional de drogas o polícia federal o cachorrinhos o Maduro Nicolá Maduro esse aqui que teve no Brasil passeou bastante no Brasil ele é procurado pelo departamento de justiça americana como narcoterrorista recompensa de 15 milhões de dólares vamos usem a lógica aqui comigo narcoterrorista os Estados Unidos estão a sei lá vou chutar aqui 3 mil 4 mil quilômetros da Venezuela o Brasil faz fronteira com a Venezuela tem bastante droga no Brasil será que nada vem da Venezuela será que nenhuma dessas provas do departamento de justiça ajudam a gente aí no Brasil a entender se o Nicolá Maduro é responsável pelas drogas que entram e passam pelo Brasil para ir para a Europa e para outros países não vale investigar não não a quantidade de arma e droga que entra no Brasil o meu Rio de Janeiro praticamente virou um narco estado com uma infiltração da milícia tráfico tráfico governo todo mundo junto polícia cadê a polícia federal para investigar isso está lá prendendo velhinho está lá investigando se o Bolsonaro tomou vacina se o Bolsonaro vendeu relógio está pedindo para censurar jornalista está tentando apurar golpe que nunca aconteceu então capacho sim cachorrinhos aliás não eu vou de novo eu gosto de ser preciso com as minhas palavras mesmo que vocês não gostem delas então eu vou usar o termo correto são putinhas são putinhas putinhas do Alexandre de Moraes porque o termo correto é putinha cachorro não faz isso o cachorro faz o que faz por amor por fidelidade ao dono o cachorro é um ser puro quem faz coisa por remuneração é puta vocês fazem o que fazem pelas suas carreiras pelas suas aposentadorias pelos seus benefícios se olhem no espelho e digam eu sou uma putinha eu sou uma putinha do Alexandre de Moraes não cachorrinho a DPF fiquem à vontade à vontade não gostaram do que eu falei ai que chato me censurem como vocês já fazem o tempo inteiro ou então vocês sentem e chorem porque aqui onde eu estou existe um negócio chamado primeira emenda que permite que eu fale o que eu quiser da forma que eu quiser principalmente como um jornalista criticando autoridades públicas que se comportam como putinhas e deixa eu dizer putinhas no final das contas eu que pago vocês aliás eu pago o taxade que paga o dinheiro pro Alexandre que paga vocês porra cadê aquela polícia federal bacana que fazia operação contra a corrupção vocês não tem saudade não da época que vocês tinham orgulho em falar que eram polícia federal vocês eram heróis minissérie netflix globo sei lá o mecanismo filme polícia federal todo mundo ia no cinema todo mundo orgulhoso viraram bruna surfistinha de polícia federal viraram bruna surfistinha e ninguém mais no Brasil leva vocês a sério vocês destruíram a reputação histórica de uma instituição porque reputação se constrói devagar e se destrói muito rápido ah mas Paulo o que a gente faz a gente está só cumprindo ordem a gente não pode descumprir não tem um ditador do mundo que não utiliza de forças policiais para cumprir ordem o julgamento de Nuremberg acabou com essa tese vocês acham que o Xi Jinping vai lá e dá ele o tiro na nuca dos uigires ou uigures se você preferir claro que não o único que era louco o suficiente para fazer esse tipo de coisa era o Che Guevara Che Guevara tinha um certo prazer em assassinar os opositores políticos dele pessoalmente mas eu digo para vocês que até o Himmler o Himmler que comandava a SS ele quando foi testemunhar os homens cumprindo as ordens deles empurrando os judeus em precipício e vala comum tiro na nuca ele tomou um tiro respingou sangue nele ele ficou horrorizado todos aqueles homens estavam cumprindo ordens igual a vocês assistam o Ordinary eu recomendo o livro que é maravilhoso mas assina o Ordinary Man no Netflix homens homens comuns uma porra dessa na tradução agora eu digo para vocês delegados esses caras todos e agentes também que o nome de todos vocês está sendo registrado então eu faço uma sugestão para vocês façam o que vocês fazem de melhor toca para o lado pede licença diz que está doente pede para ir para outro caso para outro lugar que quem ficar nessa vai ser responsabilizado claro que vocês vão ser responsabilizados talvez uns se safem um pouco mais um pouco menos mas quem estava junto com o regime em qualquer regime que cai qualquer regime que cai sofre as consequências tchau 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 Obrigado.